meu amigão aí ó, ai amigão, ai amigão, vem cá, vem cá rapaz, vem, ô rapaz vem cá, ô rapaz vem, canta aí, canta aí, canta, isso aí rapaz, canta vai, canta, canta aí meu amigo, canta, canta amigão, canta, canta meu amigão, canta aí vai rapaz, canta, canta de novo, canta, canta amigão, canta, o outro pegando o solzinho, o outro pegando o solzinho eu vou tá aqui ó olha o coleirinho 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 aqui ó